Um fato lamentável entristeceu a comunidade e os colaboradores da creche municipal Luísa Móter em São João Batista. A instituição foi alvo de furto na madrugada desta última quinta-feira. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, os ladrões entraram no local após arrombarem uma janela e quebrarem uma porta de vidro, além de danificarem o sistema de alarme e de câmeras de vigilância. Dois televisores de 32 polegadas foram levados. Foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.